Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro, aqui no canal foi dia de reapresentação, os desdobramentos da negociação com Jason Guzman, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, lembrando sempre que o meu canal tem o oferecimento da APVS Brasil, proteção veicular para o seu carro ou para a sua moto, com o preço que cabe no seu bolso, venha para a APVS Brasil, vai proteger o seu carro, vai proteger a sua moto de furto, roubo, colisão, fenômeno da natureza para você rodar tranquilo, tendo a maior associação de proteção veicular da América Latina. O WhatsApp está aqui para você chamar para fazer a sua cotação, venha ser, assim como eu, um associado da APVS Brasil. Hoje foi dia de reapresentação, o Cruzeiro voltou a treinar em dois períodos, nenhuma movimentação de departamento médico, todos os jogadores liberados, claro que tem a exceção, o Rafael Sobs, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga no domingo contra o Patrocinense. Vamos ver o que vai fazer o técnico Felipe Conceição, ele que tem os retornos de Jadson, e o William Potker, que cumpriram suspensão na derrota diante do Pouso Alegre. O Potker foi até julgado pelo TJD da Federação Mineira de Futebol, apenas advertido, cumpriu a suspensão pela expulsão no Clássico e agora está liberado. Pinta até uma disputa provável ali no ataque para a vaga do Sobs, tem o Potker, tem o Marcelo Moreno, tem o Thiago, o jovem centroavante, que vem sendo pouco aproveitado, então vamos acompanhar ao longo do restante da semana o que vai fazer o técnico Felipe Conceição para o Cruzeiro buscar esta classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Claro que ainda rende a situação de Jason Guzman, que não vem mais para o Cruzeiro, o Cruzeiro emitiu uma nota, o clube disse que está com toda a documentação, que tem tudo para acionar o atleta, então disse o Cruzeiro que o caso está entregue ao Departamento Jurídico do Cruzeiro, e aí eu busquei mais algumas informações e hoje até eu conversei com o Gianfranco Petruziello, um dos empresários que participou desta negociação, o Gianfranco, o Alex Viveiros, eles foram os intermediários desta quase vinda do Jason Guzman, que de última hora mudou de ideia, e o Gianfranco me falava que o Jason Guzman assinou tudo, que deu aceite, que ele até havia manifestado as partes que o Cormac Valde Benito não era mais o empresário dele, Jason Guzman, isso ele disse, segundo o Gianfranco nesta entrevista, e que ele acertou tudo, os valores, questão dos impostos, tudo foi explicado ao atleta, a questão de colocar 60% do salário na carteira, 40% em direito de imagem, segundo o Gianfranco, mesmo com todos os descontos e tudo, o salário ainda era maior do que o que havia pedido o Jason Guzman, até pela questão da diferença de câmbio, pela valorização do dólar, então já estava aumentando o salário do atleta acima do que aquilo que ele havia pedido, disse que assinou, que concordou, e que nos últimos dias, estranhamente, não houve mais contato, ninguém conseguiu mais falar com o staff, nem com o Jason Guzman, que acabou então comunicando a desistência desta negociação. Avançando um pouco mais, quais serão os próximos passos? Tudo indica que esta situação vai parar na FIFA, e eu conversei com três advogados especialistas em causas na FIFA, e os três me disseram, o pré-contrato, quando se tem cláusulas com valor de salário, tempo de contrato, bônus, por metas, enfim, era o que tudo que o Jason Guzman havia concordado e dado aceite, isso geralmente a FIFA entende que é o início de um vínculo do atleta com o clube, então vamos aguardar, se o Cruzeiro vai realmente à FIFA, o atleta pode ter aí que contratar, se chegar na FIFA um advogado na Suíça, isso pode render muito. Eu até tentei hoje um contato com o empresário do jogador, o Cormac Valde Benito, e ele me disse que no momento não vai se pronunciar, que deve falar na próxima semana, assim que ele falar, se realmente falar, vamos trazer todos os detalhes, o certo é que isso vai se arrastar ainda, esta negociação, não para o atleta vir jogar no Cruzeiro, mas isso ainda vai render, porque o Cruzeiro tem toda a documentação assinada pelo atleta, e por isso foi anunciado de forma oficial. Para a gente fechar, uma informação que o Cruzeiro tem interesse no atacante Guilherme Bissoli, que é do Atlético Paranaense, poderia vir emprestado, a informação até foi antecipada pelo Adroaldo Leal, realmente tem um interesse, a negociação ela segue, o Fortaleza também quer a contratação do jogador, que não deve ficar no Atlético Paranaense, apesar de ter sido inscrito na disputa da Sul-Americana, vamos ver se essa negociação avança, seria uma opção para o ataque do Cruzeiro, curiosamente o empresário do Guilherme Bissoli, é o mesmo empresário do centroavante Thiago, talvez o Thiago seja emprestado para ganhar uma rodagem, e aí poderia vir emprestado pelo Atlético Paranaense, o Guilherme Bissoli, que fez 10 gols na temporada de 2020, neste ano marcou um gol apenas, vem recebendo poucas oportunidades no Atlético Paranaense. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio Oferecimento APVS Brasil Proteção para carro e moto com preço que cabe no seu bolso Venha ser um associado da APVS Brasil A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina A maior associação de proteção veicular da América Latina Obrigado.